Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Dark, e bom, nesse vídeo eu estarei falando sobre a Brasil Game Show, que pra quem não sabe, é o lugar onde acontece os maiores eventos de games do mundo, e muito provavelmente vai ser cancelado por causa da Covid-19, eu não sei se realmente a Brasil Game Show vai acontecer ou se vai ser cancelado, mas é isso que eu queria avisar pra vocês, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque tem vídeos diários quase todos os dias, falou-se e fui.